E aí, cambada! Esse é o podcast do Regrifo. Shangri-La foi uma cidade fundada em cima de sangue e morte. As altas torres que a marcaram foram construídas pelo povo águia no meio do acampamento em que vivia o povo macaco. Essa convivência não foi pacífica e demorou muitos anos de uma guerra sangrenta até que um precário equilíbrio fosse atingido. O povo macaco acabou sendo escravizado e seus dons de divinação eram usados para ajudar na sucessão do povo águia. O conflito permaneceu assim, embaixo da superfície, durante gerações, até que em um dos rituais proféticos o povo macaco massacrou os herdeiros da governante do povo do céu. O sangue dessa batalha manchou o solo da planície onde ficava o acampamento e o tratado de paz que foi acordado ali deu origem ao núcleo urbano que se tornou Shangri-La. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Eu sou a Thais Prioli. E hoje nós estamos aqui para falar do Fábulas Ferais, da Ana Cristina Rodrigues. Nós estamos no mês da mulher e nada melhor do que começar com uma autora brasileira. Sim. O Fábulas Ferais é um livro bem curto, ele tem menos de 100 páginas, na verdade acho que ele seria meio que uma novela, uma noveleta. Ele saiu em formato individual, com uma capinha dura, super bonito. Ele saiu em edição numerada, eu acho bem interessante. É bem legal, né? Porque dá uma impressão que a gente é colecionador. É, a minha edição física eu comprei com a própria Ana na Bienal, peguei das mãos dela e já peguei a autografada. A gente escolheu porque assim, das escrituras de fantasia, tem algumas que se destacam no Brasil. Eu acho que a Ana, ela se destaca também, não só por ela ser escritora, mas pelo trabalho dela como editora, como tradutora e uma série de outras coisas. Que ela é bem presente no campo da fantasia aqui no Brasil. Sim, inclusive você pode encontrá-la em vários grupos, comentando, né? Sim, verdade. Isso só de falar na internet, mas assim, profissionalmente, ela tem uma grande ligação a isso, né? Inclusive a profissão do dia a dia dela é uma que tem a ver também. Ela trabalha na Biblioteca Nacional, com registro de direito autoral, de literatura, né? Então, acho que ela tá cercada por todos os campos, né? Da mesma coisa. Sobre o que que é esse livro? O livro, ele é sobre o que eu falei na introdução, sobre a fundação, parte da história da cidade de Shangri-La. Cidade de Shangri-La, como ela é registrada no Atlas A Geográfico, de lugares imaginários. Acho que a intenção da Ana Cristina é que o Atlas A Geográfico, ele conte sobre diversos locais. Shangri-La é um desses locais. O Atlas A Geográfico é como se fosse uma coleção, e o Fabulosferais fala principalmente de Shangri-La, dos animais que vivem lá, dos povos, que são tanto criaturas mitológicas, como animais antropomórficos, assim, meio animais que falam e que fazem coisas como se fossem pessoas. É um negócio que lembra, quando eu vejo, assim, é algo entre Narnia, e esse negócio do Atlas A Geográfico lembra um pouco as histórias do Zelazny, que é histórias de mudar de dimensões e ter várias cidades, essas coisas. A gente começa com a criação de Shangri-La, e depois a gente vai acompanhando parte da história dela, e o desenvolvimento de alguns personagens, assim, vai variando os pontos de vista dos personagens, como se fossem contos mesmo, né? É. Dentro de Shangri-La. É isso, o livro. E você, o que você achou do livro, Thaís? Eu gostei, eu achei bem interessante trabalhar com a cidade de Shangri-La, né? Ela surgiu da literatura, né? Ela surgiu num romance chamado Horizonte Perdido, do James Hilton, que é de 1933, e já foi utilizado em vários lugares. Tem até um filme desse livro, igual no jogo Uncharted, já foi utilizado, do Shangri-La, o Uncharted 2. É, Shangri-La seria uma cidade perdida? Sim, é uma cidade perdida. E até eu tive um pouco dessa impressão, mas é impressão minha, né? Que seria uma cidade no nosso mundo perdida. Eu achei uma leitura hiper fácil, é um livro que você lê em algumas horinhas do seu dia, e que eu gostaria de saber mais agora. Ela até fala no fim que esse livro ela fez, porque ela fez um livro do Ibis, que é um dos personagens que aparece em alguns contos. Que é um morcego, né? Um morcego. Depois dela ter feito esse livro sobre o Ibis, ela achou que precisava de alguma introdução pra ele. E daí surgiu o Fábulas Feraiz. Eu gosto bastante das partes do Atlas. Eu gosto quando os livros tem isso. Eu acho muito interessante. Eu acho que o Atlas são minhas partes pediletas, na verdade. Porque ele acaba dando uma seriedade, assim, pra história. É. Tipo, como se fosse uma coisa... Como se você estivesse lendo um livro oficial sobre algo, né? Um guia, um... Realmente, tipo, faz sentido. É um Atlas, né? Não há, tipo, como se fosse uma coisa que um sábio escreveu. Um cara, assim, um erudito, né? Dessa forma. Que não é, assim, só uma narrativa, assim, em primeira pessoa. Tipo, uma coisa de ação. Ele tá contando uma... Ah, lendária história de Shangri-La. Mas do ponto de vista, assim, realista, assim. Como se fosse um historiador. Sim. E você? Você gostou? Eu gostei. Eu gosto desse formato de Fábulas. Eu gosto muito dessas histórias com animais, em geral. Desde que eu sou criança, né? Por causa do Fábulas Exopo. Depois eu comecei a gostar de contos. E esse tem um formato que é uma mistura, né? São contos de Fábulas. E esse tem esse formato de contos em que a gente vê Fábulas. Estilo... Estilo contos de fada mesmo. Misturado com a seriedade do Atlas. Que, como eu falei antes, foi o que eu gostei. Bastante. E por ser um livro curto, divertido, assim, rápido. Ele acaba sendo uma experiência positiva. Vamos pros spoilers. Tá, então vamos pros spoilers. No reinado de Gilgamesh IV, Shangri-La havia se tornado um sonho para bestas e feras em vários lugares, mundos e dimensões. Seus ecos chegavam a lugares distantes e fugídios. Mas como todos sabem, sonhos terminam. E nem sempre o despertar é tranquilo. Bom, agora a gente vai falar só alguns spoilers. Se você não quiser saber... É. Não fique aqui. Agora nós estamos entrando na zona de spoilers. Estamos avisando várias vezes. Não vai falar que... Ah, puxa vida, eu tava ouvindo e foi inércia. Agora, daqui pra frente, spoilers, hein? A gente vai falar à vontade. Vamos começar do comecinho, né? É, eu acho que o mais interessante são os personagens, o livro e as raças diferentes. Sim. Porque eles convivem em Shangri-La. Shangri-La é feito disso. Isso. De múltiplas criaturas diferentes convivendo, né? É. A gente começa com o povo macaco e o povo águia. Existe uma guerra entre eles, que o povo macaco era escravizado. Nisso é meio que onde acontece de surgir Shangri-La realmente. É. É, Shangri-La surge do tratado de paz do fim da guerra deles, na realidade, né? Aí começaram a vir outras raças de outras criaturas, outros animais, etc. É, tem até o segundo conto acompanhando. No segundo conto começa com o povo coruja vindo e os morcegos também. E aí a gente começa a entrar em Shangri-La e ter diferentes raças a partir daí. No início eu achei que iam ser só animais. Meio que homens animais, assim. Porque tem uma hora que ele fala meio homem macaco, homem águia. É, é. Homem morcego, né? Homem morcego me lembra Batman. São vários Batmans. São vários Batmans, é uma população de Batmans. Faz sentido, porque eles que fazem segurança. É, exatamente. É Shangri-La. Segurança fora dos muros, é feito pelos homens morcegos. Mas aí, será que são todos ricos? São todos milionários? Não, acho que não. O poder deles não é esse. O poder deles é voar, porque nem todo mundo pode voar em Shangri-La. É verdade. Mas aí depois eles trazem algumas criaturas que... Se a gente pensar, também são híbridos de homens e animais. Sim. Os minotauros, né? Minotauros. Mas eles já são mais tradicionais da mitologia. Tem os híbridos de múltiplos animais, que é o caso das Quimeras. Sim. Que é um dos mais importantes, né? Que até o que eu li, que é do Gilgamesh, né? Isso. Gilgamesh IV. Que tem um conto, que é contando o primeiro Gilgamesh. Shangri-La sempre foi liderada pelas Quimeras, né? O Gilgamesh I, ele foi o primeiro rei de Shangri-La. A gente acompanha a história até o reinado de Gilgamesh IV. E todos os Gilgameshs eram Quimeras. E Quimeras, pra quem não sabe, é uma criatura mitológica que tem três cabeças. É uma cabeça de leão, uma cabeça de dragão e uma cabeça de bode. E ela tem uma cauda de escorpião. Então ela é uma mistura de vários animais bizarros. Então é o único que não é um homem animal, ao invés disso são vários animais. Eu até tive um estranhamento quando eu comecei a ler o conto de Gilgamesh, que eu não lembro se é o terceiro ou o quarto, que ele começa mais ou menos assim. Aí uma gota pingou na minha cabeça do meu. Hã? Como assim? Acho que tem alguma coisa errada aqui. Aí depois que eu entendi... Que ele é em primeira pessoa pela visão da Quimeras. É. É, na minha cabeça de cabra. Aí eu falei, meu Deus, que cara bizarro. Ele tá carregando na cabeça de cabra. Eu não sabia que ia ser tão psicológico assim esses contos. Meu Deus, é meio assustador. É verdade, de fato. Tem um dragão, né, também na história. Tem um dragão no conto de Gilgamesh também. Isso. Ou seja, tem diversas criaturas mitológicas misturadas com esses animais antropomórficos que todos convivem nessa cidade. Pacificamente. É, Pacificamente, que é meio que um paraíso, que é a cidade de Shangri-La. Inclusive, aqueles textos que a gente falou do átomo dessa geográfica, é assim, de vez em quando a narrativa... Entre um conto e um outro, mas tem isso. Isso. Entre um conto e outro, tem uma parada. E aí a gente lê um trecho, como se fosse um trecho real do átomo da geográfica. Normalmente, falando sobre a história de Shangri-La, o trecho mais informativo é o trecho final. Ele fala assim, ah, que 450 raças chegaram a conviver juntas, que chegou até 350 mil habitantes dessas criaturas fantásticas. E Shangri-La não é que é apenas uma cidade perdida, é uma cidade mítica, né? Sim. É uma cidade que essas criaturas iam lá para viver em paz. É, em geral, nas lendas atuais, dizem que fica ali perto do Tibete. Isso. É, acredita-se, né? É. E os humanos não têm acesso. Isso. E faz parte da história aqui, né? Sim, sim. Porque, na verdade, as criaturas de Shangri-La, elas estão numa perpétua guerra. Guerra não é o termo correto. Tem um termo em inglês que a gente pode traduzir como conflitos, talvez, com os humanos. Porque guerra é um negócio, assim, contínuo. Guerra mesmo. Todo dia eles vão e lutam. Mas não é necessariamente isso. Eles têm conflitos esporádicos que os humanos tentam invadir, depois passa um tempo, eles tentam invadir de novo. Mas, assim, é questão de anos. A gente não sabe quem são os humanos, né? A gente não sabe nada sobre os humanos. É, a gente não sabe se é aqui, nesse mundo, se não é, se é um mundo à parte. Isso. A gente não sabe nem como são essas pessoas, qual o nível tecnológico delas, um monte de coisa, né? A gente só sabe que eles estão em conflitos e a gente vê pela visão dos animais. E tem uma divisão, né? Dois povos que acabaram se tornando poderosos dentro de Shangri-La eram os homens macacos e os homens morcegos. Porque eles faziam a segurança da cidade. Eles acabaram virando meio que os soldados ou os policiais, né? E os dentro da cidade, dentro dos muros, são os homens macacos. E fora da cidade, além dos muros, nos vales, etc, são os homens morcegos, que eles conseguem voar, né? Tem um conto bem importante, é sobre como eles aprendem a voar, né? Isso. E é legal. Nesse conto também, a gente é apresentado ao Ibis. Que seria meio que o personagem principal. Apesar da história acompanhar, eu acho, mais a Maya, né? Sim. Nesse livrinho. Sim, mas ele é, pelo jeito, a Ana Cristina fez um livro sobre ele. Isso. E esse é um plano de fundo pra esse outro livro. Pra você ter um background. Agora eu fico pensando, esse livro vai ser depois dessas histórias? Vai ser antes? Vai contar a história de porquê que o Ibis é um cara tão lendário? É, então... Porque todo mundo acha ele um cara fantástico, né? É, a gente tá curioso, né? Pra saber isso. Eu acho que é antes. Eu acho que seria as histórias... Se for depois também, eu não ligo. Eu acho que vai ser interessante, legal. Mas eu imagino que seja antes. Porque, assim, inclusive uma das histórias é que a Maya, que é a filha do Ibis, ela tem um relacionamento com o Minotauro. E não é bem visto. É, isso é um tabu. Só que, como o Ibis aceita... A cidade tá aceitando também. A cidade aceita também, porque ele é um cara que é respeitado e admirado por todo mundo. Sim. Então, se ele tá bem com isso, todo mundo tá também. É aquela coisa, né? Se as autoridades estão bem, por que a gente não vai estar? É, é meio que isso. É legal, porque discute esse ponto, que é um ponto crítico, né? Até pra nossa sociedade, de uma maneira simples no livro. Não é aquela coisa que parece que é jogada na cara. Sim. É o que as fábulas costumam fazer mesmo, né? É. Elas discutem coisas sérias de uma maneira mais leve e mais... E pra criança pensar, olha, realmente não faz sentido nenhum a gente ter esse tipo de preconceito, né? Deixa eu falar, um dos meus personagens prediletos é o Lory, porque eu gosto de Lontra. Eu sei. E eu acho que... Você acha ele fofinho, né? É. Você acha Lontra que são finhas, eu sei. Eu sei. O que você fica repetindo? Eu sei, eu sei. Eu falo tanto assim de Lontra? Um pouco. Meu Deus do céu. Eu descobri uma obsessão secreta. Só porque elas dormem de mãos dadas, flutuando na água... É bonitinho mesmo. Entendeu. Você teria uma Lontra se você pudesse. Seria. Eu também ficaria muito bravo com a Ana Cristina, porque ela matou a Lontra. Eu tenho um problema com animais morrendo em livros. Mas esse é meio difícil ninguém morrer. Ah, mas podia eu matar um animal mesmo. Tipo, o Minotauro não é um animal. Podia eu matar um Minotauro. A Lontra é um animal, sabe? Podia ter matado o Lars, mas... Não, matou o Lory. Sacanagem. É, ele até tá tendo uma filha, né? Sim. E a gente descobre ele quando ele tá indo comprar um presente pra esposa dele, que tá grávida. A historinha dele é uma das mais curtas e é uma das minhas pedeletas. Porque você adora Lontras e você... Talvez seja mesmo, não. É, é verdade. Até quando eu tava lendo, o Gustavo falou assim... Você já chegou na história da Lontra? Não, ainda não. Já chegou na história da Lontra. Quando eu passar a história da Lontra, você me fala. Parece um primo meu, quando a gente foi assistir Senhor dos Anéis e ele dormiu durante o filme e ele avisou que ele ia dormir e falou assim... Me acorda na parte das estátuas gigantes. Tipo, dos Argonavos. Tipo, por que quem quer ver só os Argonavos? Então, eu já comecei o livro sabendo que ia ter uma história de Lontra. Então, ainda bem. Eu te deixei preparada. Aí, Ana Cristina, você já tem um leitor pra histórias de Lontra? Vou fazer beta reading de Lontra, só. Enfim, eu gosto bastante da história da Deloria, porque eu gosto de Lontras também. Mas eu também acho uma história bonitinha. Mas eu gosto de morcegos também, não tenho nenhum problema com... Você gosta do Batman também? Eu gosto do Batman também. Ah, tá. Mas agora que você falou, eu vou ficar me olhando o Ibi. O cara me senti de Batman. Todo mundo respeita. Por isso todo mundo respeita, viu? Quem não respeita o Batman? Quem não respeita o Batman. Uma coisa que eu achei legal é que tem um humano que mora com uma onça. Ah, tá. O Mowgli. É verdade. Que é uma referência ao Mowgli. Eu achei bem legal isso também. É o Mowgli que é... Pra quem não conhece, que vai ser bem absurdo se você não conhece o Mowgli. Ele é um personagem... Não é nada absurdo. Se você não conhece, é normal, gente. É um absurdo. Não, não, não. Tudo bem. Mas o Mowgli... Não sei como ele se vive hoje sem conhecer o Mowgli. Exatamente. O Mowgli é um personagem da literatura do Rudyard Kipling. Que... Ele é um menino que vive na selva e é criado por animais. Até ser uma adaptação recente da Disney que é bem legal, né? É bem legal. Muito boa. E nesse caso o Mowgli ele vive com uma onça que se chama Jaciara. E eu achei legal isso porque ela é uma onça e ela tem um nome indígena brasileiro. Eu não sei qual vai ser, tipo, tupi ou guarani, sei lá. Mas é bem indígena brasileiro mesmo. E acho que representa bem, assim, a parte brasileira, né? Ter uma onça. É, na verdade a fauna em si representa bastante, né? Do Brasil ali. É, sim. É, a gente tem de tudo, né? A gente tem morcego, tem... Águias. É, então. Macacos. Sim, sim, sim. Tem todos os animais. A gente só não tem minotauro. É. Ah, droga. É, tá faltando minotauro. Quimera também não. Quimera também não. Dragões. É. É, realmente a gente tá um pouco devagar nessas frentes. Aí, o que o governo faz pela gente? Exatamente. O que vai? Tá vendo? O Brasil é o país do imposto, mas a gente nem tem uma mera quimera. Nem um dragão. Tecnicamente o boitatá não seria um dragão, quase. Ele é uma cobra flamengente. Ah, não sei. É uma forma de dragão, eu acho. É, pode ser. Mas e você? Você gostou do livro? Recomenda? Gostei. E pra quem você recomenda? Recomenda. Olha, pra quem é fã de fantasia em geral, eu sempre recomendo livros de fantasia. Tem poucos livros que eu falo assim, puta, não leia esse livro que é ruim. Livros de fantasia, em geral, eu acho muito bons. Esse, mais uma vez, é um livro muito bom de fantasia. Ele é um livro curto, despretencioso. Despretencioso é uma palavra que às vezes carrega uma conotação que as pessoas acham que é meio besta. Mas pensa nisso. Imagina que um livro normalmente pode ser pretencioso. Ele pode ser... Nossa, ele quer ser super impressionante e tal. Esse é um livro que ele quer ser um livro agradável, interessante. Ele não quer te chocar. Ele quer te contar a história de Shangri-La mesmo. Sabe, de uma maneira divertida. E eu acho isso que é importante. É importante você se divertir com os livros. Como eu gosto, como eu me diverti com o livro, é lógico que eu indico. E também, você falou assim, pra quem, além de fãs de fantasia, eu acho que é um livro legal pra crianças em geral. Eu sei que a Ana tem filhos. Eu acho que ela tem um... Então, um grupo de teste ali. Contando as histórias pra elas, pode ser. Isso é muito efetivo, como o Tolkien provou com o Hobbit. Que foi um livro que ele escreveu pros netos, né. Eu acho que talvez seja isso, não sei. Mas ainda assim, eu acho que seria um bom grupo pra ler o livro, seriam crianças. E você, Thais? Você gostou? Você indica? Gostei, eu gostei sim. Eu li bem rápido esse livro. Também é muito forte. Mas assim, eu li muito rápido ainda assim. Porque eu queria saber o que ia acontecer com o Shangri-La. Eu gostei muito da escrita da Ana. Porque não tem tanta descrição. E se tem, é uma descrição que flui na sua leitura. Eu percebo quando tem muita descrição, porque me incomoda. É escrita bem suave, né. É. Eu concordo com você. Eu acho que é um livro pra todos os públicos. Sim. Isso é ótimo? Isso é um tremendo? É igual eu falei com o livro do Felipe Castilho. Pra quem que eu indico? Pra quem sabe ler. Ou então, ótimo. Se não sabe ler, leia pros seus filhos. Uma maneira também de criar esse hábito da leitura, né. Eu gostei muito das personagens do livro. São personagens diferentes. Não é uma mesmice. Tem características diferentes. Gostaria de ter histórias com cada personagem. Sim. O Gustavo gostou muito da Lontra. Eu gostei bastante da Maya, do Lars. A Lontra tem nome, viu? É Lori. Desculpa. Então. O Ibis. A gente sabe que tem um livro do Ibis vindo por aí. Estou aguardando agora. Verdade. Eu também. Conforme você ficou falando no negócio de ler pros seus filhos, eu lembrei. Minha mãe lia muito pra mim quando eu era criança. Por isso que eu gosto muito de Fábulas. Inclusive, eu tinha uma coleção que eu adoro até hoje, que é aquela das quatro estações, que tinha uma fábula pra cada dia. E eu acho que esse tipo de livro é um livro legal, assim. Se eu fosse criança e minha mãe lesse pra mim, eu teria gostado pra caramba dessas historinhas. É, isso é bem legal. Então. Ah, é isso, então. É. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. E bem-vindos ao canal V.A. Tchau, tchau. Tchau, tchau.